Gravei esse vídeo aqui, nem gosto muito da Globo, mas assim, infelizmente, foi o melhor aplicativo que eu achei pra testar o HDR, né, o feature, que até então eu não entendia direito a diferença, até eu testar de fato, né, você pode ver que a Globo se preocupou em fazer essa porcaria funcionar, né, eu notava que esse aplicativo, o 4K da Globo, ele mal rodava se eu não colocasse a TV no cabo, né, hoje eu coloquei no cabo, fiz uma gambiarrinha aqui atrás e tal, e coloquei, né, pra ver como que ia ficar, e realmente não trava, se você coloca no cabo, eu tenho uma net de 120 MB, mas diz a lenda que com 30 MB puro, tipo, telefônica fibra, né, funciona bem, né, e cara, eu vou tentar gravar, não sei se vai sair aqui, mas eu vou mostrar pra vocês como que é o HDR, né, é com, peguei uma assinatura aqui da Globo emprestada, aí, cara. Se você olhar, tô aproximando da tela, eu consigo ver, tipo, parece que não tem fim o zoom, né, eu já tô, tipo, quase encostando na tela, ainda tem. Eu consigo ver absolutamente todas, todos os pontos, a qualquer distância, é um negócio bizarro de detalhista, absurdo. As cores também, então, sabe, você vê a espuma do mar por cima, coisa que meus olhos não veem, né, eu sou muito míope, e é um tipo de coisa que meus olhos nus não veem no mundo, né. Então, eu acho que é a primeira vez que eu vejo certas coisas, de fato, na vida, né, eu odeio esses comentários da Globo, mas a imagem realmente tá num negócio ridículo de detalhista. Os celulares, né, a geração nova, de 2017, vai vir com câmeras HDR, e são aquelas câmeras que são duas, né, uma pro hiperfoco, né, dinâmico, e o outro pra capturar a maior resolução possível. E essas câmeras profissionais já são isso, né. Aqui eu tô gravando com uma câmera de 20 megapixels, eu não sei se vai upar com esse nível de detalhe pro YouTube, mas já dá pra ter uma noção, mais ou menos, né, só de aproximar, assim, galera, a borda aqui da tela, pra vocês terem uma noção, de cima pra baixo. Absurdo, 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 absurdo. Eu vou dar um, passar um pouco pra frente. Um pouquinho onde que tem aquelas, para as pessoas juntos. Informando essa equipe criativa, a gente vai dar pra couper, né. As cores são um negócio absurdo, cara, é, realmente, eu, a olho nu, nunca tinha visto isso na vida. E, 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 e agora eu vou mostrar pra vocês um 4K sem o HDR, que é o Netflix. Naturalmente, eu acredito que ele não tenha, porque ele é adaptável. Tá, eu vou passar aqui pro Netflix. E vou pôr, o Jessica Jones, ele tem um ruído, que não, não fica legal. Eu vou tentar pôr, pra este aqui, tipo, lareira, coisas do tipo aqui, peraí. Esse aqui não é High Dynamic Range, mas é 4K puro, se não me engano, né. Não foi feito pensando em HDR. Mas pode ver que, assim, as cores são bem vivas, né, e você consegue ver bastante detalhe aproximando, né. Como você vê os micro... Pedacinhos aqui da água viva, mas não é a mesma coisa, né. Dá pra vocês ter uma noção aqui. Mas é bonito do mesmo jeito, né. Essa é a imagem, né, com a tecnologia Triluminos da Sony. Tá, 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 tá.